Obrigado, Sr. Coordenador, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Muito sucintamente, esta é uma matéria que vinha a ser, que vem a ser trabalhada por este Governo e por esta Casa e que fazia, aliás, parte daquilo que era o programa de Governo e, portanto, gostávamos em primeiro lugar também de felicitar o Governo, não só pela apresentação desta proposta, mas também pelo processo de auscultação que foi tido ao longo do tempo e que nos diversos fóruns foi também recolhendo todos os contributos que seriam importantes recolher, por forma a que esta proposta fosse o mais consensual possível e chegasse a esta Casa de forma mais próxima daquilo que é possível para que nós possamos obter aqui também um amplo consenso que me parece que para onde caminhamos. É de todo importante, de alguma forma, que nós possamos discuti-la e que possamos também afinar, se for caso disso, algumas questões que possam ser afinadas, sendo certo que me parece também que é importante e o Sr. Secretário de Estado já elencou algumas daquelas que são as grandes transformações que existem nesta lei, mas que me parece que devem ser também ressalvadas, nomeadamente aquilo que algumas das velhas reivindicações ou as antigas reivindicações que vinham a ser feitas pelo Movimento Associativo Juvenil e que hoje facilitarão aquele que é o trabalho que os jovens que se querem constituir em associações ou em grupos formais podem ter, fazendo aquilo que é o seu trabalho e promovendo também alguma participação junto às suas comunidades e trabalhando em prol dos jovens, das suas, e particularmente os jovens, das suas comunidades. Desde logo, acho importante que se ressalve o facto de nós termos uma redefinição daquilo que são os requisitos que hoje existem para a constituição dos grupos de trabalho e das associações juvenis, não só dessas mesmas associações, mas também da forma como hoje é mais fácil e foi facilitada a forma como os grupos informais de jovens podem hoje ser constituídos. É importante também ressalvar a forma como esta proposta tem em conta a criação das associações de caráter juvenil, permitindo que jovens, aliás, que associações que não sejam apenas constituídas por jovens, mas que façam um trabalho que seja profundamente direcionado aos elementos mais jovens das comunidades, possam também ter apoio por parte do Estado, salvaguardando que podem continuar a fazer aquele que é a sua principal função e a sua tão importante função, independentemente das alterações que venham a ser vertidas nesta mesma lei. Depois, dizer-vos também que a facilitação do reconhecimento do RENAS parece-nos que é uma medida positiva, bem como as isenções e os benefícios fiscais, que é algo que tem vindo a ser discutido também nesta Casa e que tem vindo a ser discutido ao longo dos últimos anos, e por aí no qual este Governo teve a diligência, a vontade reformista de verter em lei, porque é fácil quando estamos na oposição, quando não temos que meter a mão na massa, por assim dizer, fazer propostas, promover essas mesmas visões reformistas, mas o que é facto é que depois, muitas vezes, aquilo que é difícil é conseguir consubstanciá-las em propostas concretas, que possam melhorar o trabalho destas associações, e o Governo fê-lo com esta proposta, está a fazê-lo, e isso merece, de facto, a nossa congratulação, sendo certo que cá estaremos também para continuar a fazer esse trabalho, no seio deste grupo de trabalho e também nesta Casa, para finalmente podermos ter uma lei do associativismo jovem, 10 anos depois da sua aprovação, mas que seja ainda que melhor, aquelas que são as condições dos jovens para fazer estas mesmas atividades.